american jiu-jitsu pessoal isso é um assunto que está muito em alta no jiu-jitsu né é uma polêmica na verdade estava que saiu no jiu-jitsu porque saiu o american jiu-jitsu pessoal eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto hoje no vídeo então se você gostou se inscreve no canal ativa o sininho para não perder meu vídeo também deixa o like pessoal é muito importante deixar o like fortalece muito o canal também me segue nas redes sociais esse é meu instagram certo então bora pro vídeo pessoal assim o jiu-jitsu em si ele é japonês a origem do jiu-jitsu é japonês o konikoma veio do japão aqui para o brasil é ensinou o jiu-jitsu a gastar assim na verdade gastar o grace viu o jiu-jitsu gostou do jiu-jitsu começou a praticar o jiu-jitsu e botou um dos seus filhos para o mestre de konikoma treinar que foi carlos grace grande mestre carlos grace bem bem jovem ele começou a treinar o jiu-jitsu melhor dizendo acabou que com o passar do tempo ele acabou abriu sua academia primeira academia grace se não me engano começou a dar aula sei que até um certo dia ele se atrasou hélio grace grande mestre hélio grace irmão mais novo dele todo treino assistia todo treino que carlos grace fazia ela assistia então ela acaba aprendendo aquilo ele não fazia porque quem conhece realmente o mestre hélio grace sabe que no começo ele tinha uma saúde muito frágil ninguém sabia que ele desmaio era bastante franzino daqui a pouco não conseguia fazer as aulas mas teve que um dia o mestre carlos grace se atrasou alguma coisa não conseguiu chegar a tempo e ele falou para o aluno do mestre carlos grace posso falar você cara gostou do treino dele a metodologia do grande mestre do grace começou a puxar treino com ele agora e isso foi o ponto inicial da jornada do jiu-jitsu aqui no brasil lógico pessoal não estou dizendo que tipo só os grace trouxeram é difundir o jiu-jitsu no brasil lógico temos fadas tem outros caras que também levaram o nome de jiu-jitsu a frente aqui no brasil mas o mais conhecido né o pessoal ficar querendo puxar babá ovo velho mas realmente os grace foi quem mostrou o jiu-jitsu para o mundo desafiando outras artes marciais quer um exemplo o criador do ufc é um brasileiro o primeiro campeão do ufc é um brasileiro que no começo o ufc era arte marcial contra arte marcial não é hoje em dia tipo mix março as né as artes misturadas também até o cara o próprio americano às vezes o cara fala o nome americano é artes marciais mistas o conjunto todas as artes mas antigamente tipo 93 que foi o primeiro fc não era assim vamos pôr jiu-jitsu contra karatê jiu-jitsu contra aikido jiu-jitsu contra boxe tanto que tipo era para provar melhor arte e nessa essa brincadeira quem foi o mais igreja brasileiro ganhou se não me engano o primeiro fc o segundo fc o terceiro ganhou 4fc só com o jiu-jitsu e isso mostrou o jiu-jitsu para o mundo vamos supor se o mestre de konikoma chegasse aqui no brasil às vezes o jiu-jitsu ia morrer ali se não tivesse carlos e hélio pra realmente o jiu-jitsu brasileiro tem o jiu-jitsu japonês de konikoma e tem o jiu-jitsu brasileiro que foi patenteado adaptado por carlos grace e hélio grace o jiu-jitsu japonês tem movimento que o grande mestre hélio grace não conseguia fazer porque exigia muita força então ele adaptou pra cara mais tá aí aquela aquela frase que o jiu-jitsu é o menorzinho franzino ganha do grandão fortão que não é só força ela também é alavanca tem várias coisas que abrange o grande mestre hélio grace aperfeiçoou o jiu-jitsu para ele conseguir fazer pessoas também é fracas e franzinas igual ele era conseguir fazer sem precisar usar muita força através das alavanca e da técnica precisa força também mas tipo ele reduziu o gasto de força que você precisava fazer para treinar né mas enfim pessoal eu contei um pouquinho na história para vocês entenderem que tipo não é querendo puxar saco tem o jiu-jitsu brasileiro foi criado pelo grande mestre hélio grace assim ele não está errado em criar o americano jiu-jitsu que é tipo hoje em dia pessoal querendo vamos ser sinceros jiu-jitsu está uma bagaceira hoje em dia 300 federações que é um exemplo judô judô só tem uma federação acabou é mais importante você não vê tem outras federações de judô jiu-jitsu todo dia tem uma federação nova lógico tem bjjf cbjj e cbjjj que são as mais prestigiadas que são as mais prestigiadas mas você pode ver porque tem mil outras federações aí espalhadas pelo mundo e acabou deixando o esporte desorganizado então esse americano jiu-jitsu pessoal era quase inevitavelmente os caras os americanos queriam fazer isso que era puxar para eles a arte marcial tão errado não tão mas tipo quer dizer que o jiu-jitsu está sendo a professora temos americanos bom não estou dizendo isso temos americanos bons de jiu-jitsu mas realmente quem mostrou o jiu-jitsu para o mundo foi os brasileiros eles podem criar tipo podem criar é americano jiu-jitsu india jiu-jitsu é croácia jiu-jitsu tá ligado podem criar realmente quem mostrou o jiu-jitsu para o mundo foi quando como é que veio para o brasil e como eu falei talvez ele viesse para o brasil ia treinar aqui no brasil e embora e jiu-jitsu se perder se não tivesse Carlos e hélio grace para poder melhor dizendo gastão grace né que é o pai de carlos e hélio que mostrou jiu-jitsu para os filhos dele botou os filhos desse para aprender que desenvolveram jiu-jitsu no brasil mas vocês podem ver que tipo nos mundiais de jiu-jitsu hoje 90% dos campeões são brasileiros então o brasil o brasil é a nata do jiu-jitsu mas lembrando eu não estou dizendo que não tem lutadores bons tipo nos estados unidos na inglaterra tem tem muitos lutadores bons pelo mundo não estou dizendo isso mas realmente quem mostrou o jiu-jitsu para o mundo foi os brasileiros foi a família grace também outro ponto outros brasileiros também mostraram jiu-jitsu para o mundo os fadas enfim mas realmente quem porra botou a cara tava para levar o nome da arte para frente foi os grace não é puxar saco os caras fizeram isso e eles merecem o reconhecimento então esse é meu posicionamento não estou dizendo que estão errados em criar o americano jiu-jitsu porque hoje em dia igual falei o jiu-jitsu está uma bagaceira todo mundo está querendo federação então isso era inevitável os caras criarem essa federação mas querer dizer que tipo o jiu-jitsu foi criado por eles não não eles treinam jiu-jitsu são bons no jiu-jitsu mas os jiu-jitsu não foram criados por ele o jiu-jitsu foi criado no japão e o jiu-jitsu brasileiro foi aperfeiçoado pela família grace gastão grace oswaldo grace carlos grace hélio grace todos esses caras que trouxeram o jiu-jitsu aperfeiçoado e mostraram jiu-jitsu para o mundo ensinar os filhos netos foram criados geração os brasileiros que levaram no jiu-jitsu os fadas são os deles um desses muito conhecidos pela chave de pé então é basicamente isso pessoal os caras podem criar a gente não tem errado em criar a américa jiu-jitsu tem os caras lá que são são bons no jiu-jitsu mesmo jiu-jitsu hoje está tá uma terra de ninguém você pode entrar aqui na federação e portar desorganizado então esse vídeo eu queria trazer meu minha opinião eles não estão errados em criar uma américa jiu-jitsu mas o jiu-jitsu é japonês foi mostrado para o mundo através dos brasileiros e os grace's então esse é o vídeo de hoje espero que tenham gostado lembrando vou botar minha opinião aqui deixe sua opinião nos comentários que a gente vai debater também me deixa o like se inscreve no canal atingiu o sininho para não perder meu vídeo tem muita coisa boa eu não sei que dia esse vídeo está saindo mas com certeza está saindo 2021 então também feliz ano novo é atrasado para vocês que esse ano seja muito bom para vocês mas uma coisa pessoal todos os funcionadores aqui no canal tá na descrição também se você quiser comprar kimono faixa está aqui na descrição o link se você entrar lá os preços bacana beleza então espero que tenham gostado do vídeo até a próxima